Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Lênio e o assunto agora é os melhores da Copa América e as análises da final Argentina e Colômbia que foi vencida pela Argentina na prorrogação com gol do argentino Lautaro Martínez Confira o debate e créditos ao Seleção Esporte TV, vamos para o vídeo Enfim, as melhores arenas da Europa não superam pra mim o meu gosto pelo futebol sul-americano, eu sou realmente entusiasta do que a gente vive aqui Vamos ouvir o Scaloni e o treinador da Colômbia, o Néstor Laje Não sei se marcar uma era, mas sim, é verdade que não deixa de sorprender, o equipe não deixa de sorprender Se repõe as dificuldades de um partido muito difícil, com um rival muito complicado E sem fazer um primeiro tempo bom, no segundo tempo melhoramos e merecemos ganhar E depois sempre na prorroga, na larga o equipe sempre dá um plus Então, é gratificante verlos jogar e estou eternamente agradecido por como se brindam A ver, Leo tem algo que eu acho que todo mundo tem que ter É o melhor futbolista da história e não quer sair e tem o tobillo assim e quer seguir jogando E seus companheiros ven isso, que o tipo com treinta e pico anos quer seguir estando e quer seguir aportando Porque não é que ele quer jogar porque é egoísta, quer jogar porque quer ganhar com seus companheiros E sente que deixa de lado seus companheiros Esa é a clave de tudo O aprendizagem, eu acho que é uma experiência que passa por o corpo, por viver uma final Eu, a ver, de os dois finalistas, tem um que está marcando uma era, já não é uma casualidade Está marcando uma era e que antes dessa era perdiu dois finales da Copa América e uma final do mundo E em outro Mundial se foi em octavos de final, eu acho, em Rússia, não? Me parece Ou seja, o que eu quero dizer, não? Siete anos que está Scaloni com os meninos Os felicito, é um processo espetacular, mas já não é uma racha, é uma era da seleção esta E nós só começamos Peço perdão, mudei o nome do treinador Néstor Lourenço, tá? Peço perdão A gente fez uma seleção da Copa América, a gente, o time de editores da seleção E a gente fez com dez Para debater quem é o décimo primeiro jogador As nossas escolhas foram as seguintes, vocês podem cornetá-las evidentemente Goleiro, a gente colocou o Dibu Martínez mais uma vez Nosso lateral direito é o Munhoz da Colômbia O Coutinho Romero forma a zaga com o Sanches da Colômbia E a gente escalou o Davis da seleção canadense Aí no meio campo, a gente colocou o Richard Hills, que jogou uma barbaridade pela Colômbia O Almeiras vai vender ele por todo o dinheiro do mundo Cara, o que ele jogou foi um absurdo nessa Copa América O Depou, que pra mim foi o melhor jogador da Argentina na competição O canadense Coné, camisa 8, que Copa América desse jogador E o Ramos Rodrigues eleito oficialmente o craque da Copa América Colocamos o Lautaro, artilheiro e autor do gol do título E a interrogação, faltando um jogador Aí perguntamos se é o Arias, se é o Di Maria Se é o David, jogador da seleção canadense que atua no Lille Se é o Luiz Dias da Colômbia E se é o Messi, já porque o Messi, desde que ele é o Messi Ele vai entrando nas premiações, meio que por osmose Só por ser o Messi, ele vai entrando em qualquer premiação Foi até eleito bola de ouro no ano passado Já atuando no futebol norte-americano Vocês gostaram dos 10? E quem é o 11º pra vocês? Se fossem contratar, era o Messi Agora nessa seleção, na Copa América, é o Arias pra mim É o Arias E pra você? Eu vou acrescentar um outro nome, que é o De La Cruz A gente ficou bem na dúvida Se você quiser colocar o De La Cruz Se vencer por maioria, a gente coloca o De La Cruz aqui na seleção A única mudança que eu faria, talvez eu colocaria o De La Cruz A minha seleção da Copa América, o ataque era Luiz Dias e Laltaro Porque qual foi o meu critério, tá? Não foi assim, ah, só o cara que jogou melhor Porque foi o cara que foi influente pra seleção chegar pelo menos na semifinal Então a nossa seleção tá bem parecida Mas eu acho que a Copa América do De La Cruz foi bem superior à do Arias Eu acho que o Arias tá fisicamente ainda um pouco abaixo Mas aí ele é muito influente pra seleção colombiana O Messi não estaria na minha seleção Porque a gente vai comparar a seleção da Copa América com a seleção da Euro Então a gente vai formar a sua com o De La Cruz A sua com o Arias, mantém o Arias? De rendimento, eu prefiro o Arias no momento E quem é o Cidésimo primeiro pra você? Mas se eu tiro, eu posso? Claro Eu tiro o Coné É, eu também tiro ali o Coné Coloco o Rio, o Sudepol de... Claro Eu tiro o Coné É, eu também tiro ali o Coné Coloco o Rio, o Sudepol de volante Colocaria mais um meia Aí eu coloco o James, o Messi Colocou o Messi Ah, pode tirar o Messi A gente não vai aceitar isso aqui não Roda a Copa América E o Dias e Laltaro na frente Ah, eu fiz, eu montei com o que você me mostrou ali Claro, só porque Roda a Copa América do Messi Eu quero saber se você tá elegindo o Messi Eles me deram cinco opções ali Eu vou tirar o Elan Calma, eu já vou botar a ordem aqui Você tá elegendo o Messi por ser o Messi Ou porque você acha que ele foi um dos melhores jogadores da Copa América? Não, não foi um dos melhores Não posso falar isso porque não foi um dos melhores da Copa América Mas por que o Messi? Porque eu sei que é decisivo Eu sei que... Pra montar uma seleção e ter uma seleção Eu coloco o Messi no lugar do Ramos Ele foi melhor na Copa América Não, mas assim... Mas se fosse pra ter... Mas peraí, olha só É a seleção do torneio, por exemplo Se você faz uma seleção prévia da Eurocopa Você coloca o Mbappé Sim Mas é a seleção do torneio Quem teve o melhor rendimento no torneio Não, eu na minha seleção que você tá montada aí Desses cinco que tá fora hoje Eu escolheria o Arias pelo rendimento em toda a Copa América A Ana Thaís escolheu o De La Cruz Você tiraria o Coné pra pôr o De La Cruz Você também tiraria o Coné pra pôr o De La Cruz? Isso eu tiraria Então tá A gente vai na maioria aqui Você também tiraria o Coné pra pôr o De La Cruz? Sim Então assim, ó Quando a gente for comparar, produção Vamos tirar o Coné Vamos colocar o De La Cruz Beleza E aí faltando um jogador pra atuar na frente O seu é o Arias Desses cinco O seu... Luiz Dias Luiz Dias E o seu... Messi Cada um votou em Por que não? Tá, quer que eu... Tira o Messi? Não, você vota o que você quiser Tira o Messi Vamos deixar o Messi Porque é diferente a todos Isso aí, vamos deixar o Messi Não, não Eu tô entendendo Vamos deixar o Messi Você tá certo? Eu voto quem você quiser Eu ia dar voto de minuto pelo Messi Não, eu voto o Dias O Dias? O Dias pra mim também foi o... Então o Dias teve mais votos aqui Então pra gente comparar Quando a gente for comparar, produção Vamos tirar o Coné do Canadá Colocar o Nico De La Cruz E na frente Luiz Dias Pra gente comparar Com a seleção da Euro Da qual falaremos logo depois E pra fechar o capítulo Copa América Eu acho que a gente vai se debruçar Sobre um tema inevitável Na volta dos jogadores para o Brasil Que é Rames Rodrigues Eleito craque da competição Eu acho que vai ser um assunto Já era um assunto antes Vai ser um assunto ainda maior O craque da Copa América E não é só na Copa América Nas eliminatórias ele joga muito Ele fez grandes amistosos também Com a seleção colombiana Inclusive tem uma vitória contra a Espanha Que ele joga muito bem E aí, o que você vai falar Pro torcedor do São Paulo Sobre Rames Rodrigues Olha, é que todo mundo nós sabemos É um cara que tem um talento incrível Uma coisa que deixou claro pra gente Nessa Copa América É a questão física Toda a necessidade da Colômbia Um homem a menos Quando aproxima ali Principalmente depois dos 20 minutos Do segundo tempo Ele tem uma dificuldade Que é natural De um cara da posição dele Cai muito, né? Cai de rendimento E às vezes a equipe Precisa de um poder melhor Mais de marcação Ter uma transição ofensiva Mais rápida É lógico Que ele é um cara Que esconde a bola Que tem qualidade Acho que pode ajudar muito o São Paulo Acho que em algum momento Eu não vejo ele Como titular do São Paulo E resolvendo todo o problema Do São Paulo Como faz na Colômbia Porque ele tem ali Um dividir espaço Com mais dois caras Que estão Que é o Lucas e o Luciano Que é do mesmo espaço Né? Se ele quiser jogar Com nove falsos Vai ter que tirar o Caleri Que eu não acho que isso aconteça Ou seja Brilhar na Copa América Pra você Não é sinônimo De que ele tem que chegar E jogar no São Paulo Não, eu acho que ele brilhou Por mérito No encaixe Com uma seleção colombiana Que tem o principal jogador O Ramos Rodrigues No São Paulo Ele tem que se encaixar No esquema tático Do treinador Da forma que o São Paulo Se comporta E eu acho que ele não consegue Se encaixar E ter o mesmo rendimento Devido a questão física Que eu entendo perfeitamente Mas é um cara De um talento E merecidamente É o melhor da Copa América Eu achava ele o melhor Da Copa América Até a final Passada a final Eu teria votado no Depô Pra craque da Copa América Eu acho que a final Tem um peso grande pra mim E a atuação do Depô Em toda a Copa América E na final Me fariam dar o voto Pro Depô Em primeiro O Depô O Depô É mais regular Mas o Ramos As jogadas mais difíceis Que tenta Que erra São os meias ali Que o volante O Depô Joga um pouco mais de trás E ele tem uma constante Assim Perfeita Eu concordo com você Mas eu acho que a dificuldade O grau de dificuldade Que a Colômbia teve Pra encaixar Nesse tipo de jogo Principalmente entendendo Essas dificuldades Que o Ramos tem Eu acho que ele conseguiu Desempenhar um papel bom E dentro da final Não só o Ramos Teve dificuldade O Dias também não jogou É A seleção argentina Tem ali Toda bola que chegava No Dias Era pressionado muito rápido A bola chegava Toda bola que chegava Nesses caras Era pressionado muito rápido Então tem Uma série Acho que não tem Tanta dificuldade deles Mas mérito Da Argentina Mas eu acho assim Um pouco do Ramos Só pra Que A Colômbia Ele joga em função Do James Esses três volantes Dão cobertura pra ele Poder caminhar Poder flutuar Poder se mexer Poder achar o espaço É o oposto Do que o Uruguai Não faz com o Arrascaeta Por exemplo Exatamente Arrascaeta tem que correr Muda um pouquinho E eu fui meia Então tu vê Quando tu tem Uma cobertura maior Quando tu tem Dois volantes E tu tem que Voltar pra trás A toda hora Tu tem que marcar O primeiro volante Do time adversário É difícil E eu concordo contigo Muita gente Deve ter pensado No depor Só que se a Argentina Leva o melhor goleiro Goleador E melhor jogador Da competição Ia surtar todo mundo Por exemplo Você vai pela Copa Porque aí Sabe Você tem que premiar O time inteiro Da Espanha Praticamente É que você leva Pro esquema tático A Colômbia Ela deixa bem claro Ela marca com duas Linhas de três na frente E duas linhas de três Por trás E esse homem de três Da frente É o Rames Ele fica parado No meio Ele só pressiona Quando a bola vai no goleiro Por quê? Porque o goleiro Ele não vai conseguir Fazer o passe Entre linhas por dentro Porque tem basicamente Dois caras atrás E dois caras na frente E ele fica no meio Dessa linha Então ele só obriga A sair por fora E quando sai por fora Quem faz o combate Ou é o Arias Por um lado Ou é o Rios Para o outro Então basicamente O posicionamento dele Na seleção colombiana Ele só dá a pressão Para frente Principalmente Quando é no goleiro E basicamente Ele fica no meio Desse quadrado Só que quando a bola É transferida De um lado Para um lateral Ou para o lateral direito Ou para o lateral esquerdo Ele não precisa sair dali Então isso facilita muito Para que ele consiga Ter mais liberdade Para jogar O comprometimento tático Do Arias também É uma coisa muito Total E ele e o Rios A mim me surpreendeu Impressionante Jogando por dentro Sim, sim Fisicamente O que eles fazem Porque a gente Viu aqui no Fluminense Ele jogando pela beirada Sendo escape do Fluminense O jogador de velocidade Agora por dentro Sim Com bola no pé Muita qualidade Sendo inteligente Qualidade Me surpreendeu muito Muito solícito Eu coloquei ele na seleção Justamente É que pesou muito Para mim O que eu vi ele fazer Na final O Arias Eu acho que ele teve um desempenho Assim Só não foi perfeito Porque o Colômbia não ganhou Verdade Eu acho que ele O rendimento de jogo De passe Ele faz uma cobertura Ele faz uma cobertura Do lateral Numa jogada do Depô E quase sai o gol É uma que ele Sai para cobrir O lateral Na zona de defesa Chega no ataque Deu passe A Copa América da Colômbia É muito boa É muito boa A pergunta que eu fiz Sobre o Rames Guardar as desproporções Pode ser feita Sobre o Richard Hills Também Ele volta para o Palmeiras E aí Vai ser um jogador Que vai disputar a posição Porque ele foi um dos melhores Jogadores da competição E ele não é um titular absoluto Eu tenho certeza que o Abel Não está nem aí Que ele foi um dos melhores Da Copa América O Abel vai tratar ele Da mesma forma que tratava Mas ele volta maior Para o Palmeiras Do que ele sabe Aí a gente traz O que o Dali falou Da seleção argentina É o que é o Palmeiras O Rios vai voltar para o Palmeiras Tem jogo que ele vai jogar E tem jogo que ele não vai jogar E ele vai se enquadrar nisso Ou ele não vai estar no Palmeiras Porque todo mundo que está lá Tem a mesma qualidade Entendeu? Agora será que ele não abriu Uma possibilidade nova Pela direita? Pois é Pela direita? Ah, ele consegue Como jogou ontem E assim, o Palmeiras faz dobra de lateral O Palmeiras faz dobra de lateral E muitas vezes é questionado O esquema do Abel Com essa dobra de lateral O Mike e o Rocha O Marcos Exato O Rocha e o Mike Eu acho que isso também Traz essa possibilidade Para o Richard Rios No Palmeiras E ele também pegou Um meio campo Que é o coração do time Porque ele era o titular Chega o Aníbal Moreno E eles começam a revezar E o Zé Rafael está muito bem O Veiga depende também Muito dessa estrutura De dois volantes Então eu acho que tem Mais uma possibilidade Para o Abel Com o Richard Rios Mais pelo lado direito Por conta dessa dobra de laterais A Argentina mereceu Esse título Foi uma das melhores Da Copa América Que jogou um futebol bonito Melhor que a da seleção brasileira Com certeza Melhor que o Uruguai Mas ele foi eleito Como o craque da Copa América É isso aí Parabéns ao Ramos Rodrigues Jogou muito bem Só que tem que jogar no São Paulo Também como se joga Na sua seleção Deixe seu joinha Seu comentário E até o próximo vídeo